Um cafézinho quente, o cheiro do mato, o sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade, a humildade tá no coração Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração, correr atrás de gado, derrubar põe no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi A montar no cavalo e ter bom coração, correr atrás de gado, derrubar põe no chão Obrigado meu Deus por me deixar aqui, seguindo os passos do meu pai com ele eu aprendi